Olá povo de Deus, irmãos e irmãs, paz e graça multiplicada sobre todos, o Senhor faça resplandecer sobre todos nós, os seus filhos, o seu rosto e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Ainda em tempo estamos aqui juntos aí, em nome de Cristo Jesus, para a nossa mesa preparada na viração do dia, em nome de Cristo Jesus, bênção, vocês vão poder depois receber um breve testemunho aí, eu estou acabando de chegar aqui, nosso envio lá, quase 50 jovens sendo enviados por um tempo de testemunho, evangelismo, comunhão, fé, em nome de Cristo Jesus. Pô, Flavinho, que alegria, cara, que bom ter você por aqui, viu? Então, muito bom, e a gente estava lá, tendo um momento lá de envio, celebramos a ceia juntos, que tempo assim preciosíssimo, praticamente lá, é, cerca de 50 pessoas, 47, 48, 50 pessoas lá, para estar em comunhão com os irmãos lá de Morrinhos, igreja de Morrinhos aí, alegria receber nossa família aí, muito bom, a gente vai publicar aí um, um, um teste aí, para vocês aí, no nosso história aí, tá bom? Então, graças a Deus, e eu, eu corri aqui, eu não queria, né, terminar essa semana sem continuar um pouco aí, na nossa reflexão aí, sobre o Pentecostes, em nome de Cristo Jesus do Senhor, a gente vai continuar, então, se Deus quiser, semana que vem, durante a semana aí, de segunda até sexta-feira, nós vamos continuar nessa reflexão aí, semana que vem temos o feriado lá, de Corpus Christi, então vai ser benção, e a gente poder repartir, continuar refletindo sobre isso, essa, esse tempo, né, esse cairós de Deus ali, e a gente poder, é, compartilhar isso, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, tem sido um tempo assim, muito desafiador, abençoado, queria orar agora, e agradecendo a Deus, por esse lugar de mesa aqui, de comunhão e de fé, e aproveitar, e uma vez mais, orar lá pelos nossos jovens, que nesse momento agora estão na estrada aí, Goiânia, Morrinhos aí, tá bom? Pai, muito obrigado, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, tua fidelidade, tua graça, Senhor, multiplicada, renovada, de fé em fé, graça sobre graça, de glória em glória, que nós vamos sendo transformados, todos os dias, transformados na perfeita imagem de quem o Senhor é, nossa vida, nosso entendimento iluminado, Senhor, nossos olhos iluminados, no pleno conhecimento daquilo que é nossa vocação em Cristo Jesus, amém? Em nome de Cristo Jesus, amém? Amém, irmãos, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que todos nós possamos dizer amém, é isso mesmo, a fidelidade, Pai, a graça, o favor, a bondade, sempre renovado sobre nós, em nome de Cristo Jesus, no Senhor, Pai, nós temos o sim e o amém, amém? Amém, irmãos, graças a Deus, muito bom, eu queria então abrir lá em Atos, capítulo 1, não é a primeira vez que a gente está transcorrendo aí, caminhando sobre esse texto, também não vai ser a última, com certeza, tá bom, então eu queria, lembrando isso, né, que quando a gente pensa que Jesus ressurreto podia fazer tanta coisa de maneira tão singular, tão singela, isso depois vai ser repetido aqui, né, quando a gente vai lá e vai ver, até eu acho, creio que é bom a gente ir lá para reforçar o que a gente compartilhou aqui, né, com certeza de que os discípulos aprenderam, né, então diz aqui, ó, é, e perseveravam unânimes todos os dias no tempo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, alegria e singeleza de coração, é isso, Jesus ressurreto, tomado de poder, venceu, derrotou o poder da morte, né, e triunfou sobre todos os seus adversários, nos entregou a vitória de tudo aquilo que nos assombrava, nos assolava, perdoando, removeu, rasgou, Cristo rasgou a cédula de condenação que era sobre nós e o que que ele quis fazer, sentar com os discípulos para ensinar, qual era o resultado da vida da igreja, o que que a igreja vivia lá em comunhão, partir do pão, nas orações, isso é repetitivo aqui, eles estavam juntos, então tá aqui, ó, comunhão, partir do pão e nas orações, partir do pão tá bem lá no meio de tudo isso, a comunhão, partir do pão e as orações, mas é assim que a doutrina era traduzida, estavam juntos, tinham tudo em comum e perseveravam todos os dias, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, com sensibilidade de mãos, nós estamos precisando resgatar a nossa sensibilidade, nós estamos, nós estamos sendo escravizados da nossa sinceridade, né, estamos nos tornando reféns do absoluto sincero, em vez de sermos instruídos pelo absoluto sensível e o relativo sincero, então que a nossa sinceridade seja relativa, seja resultante da nossa sensibilidade e não a nossa susceptibilidade resultante da nossa sinceridade, então muitas pessoas tenham um absoluto sincero, sendo que nós temos que ser absolutamente sensíveis à voz do Espírito, àquilo que é guiado pelo Espírito, esse é Filho de Deus, então totalmente sensíveis, menor movimento, menor sussurro do Espírito Santo e nós estamos prontos para ouvir, para seguir, para ser movido, movido pelo Espírito, para que ele não tenha que nos arrastar como quem arrasta um animal rebelde, ele diz, às vezes eu tenho que colocar ferrão no seu nariz e te arrastar como boy selvagem, nós não precisamos disso, nós somos guiados pelo Espírito totalmente sensíveis à sua voz, de modo que a gente seja relativamente sincero ao nosso absoluto sensível e não que a gente seja relativamente suscetível do nosso absoluto sincero, amém? Que a nossa sinceridade seja resultante da nossa absoluta, total sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus, amém? Graças a Deus. E aí Jesus lá sentado à mesa, o que que ele orienta, o que que ele ensina na mesa para os seus discípulos, a gente compartilhou sobre isso, né? Sobre aprender a ficar sentado, a ouvir, ele diz, olha, então sossega, o salmista diz isso, né? Inquietude, em silêncio, fiz sossegar a minha alma para estar totalmente sensível à voz de Deus. E aí ele diz, olha, estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa de Deus. Então, esse esperar a promessa, esperar na promessa, esperar de promessa, então essa convicção da promessa. Então não é, não é a forma como a gente quer antecipar as coisas, mas é como nós estamos prontos para esperar por elas. Entender que quando a gente está guiado por promessa, nós vamos trabalhar virtudes, né? A virtude da paciência, da longanimidade, da perseverança, do afeto, do amor, do domínio. Meu Deus, ô Guilhermão, que saudade, meu irmão, que emoção, rapaz. Falar com você, ver você, que saudade de você, meu amigo, que bênção. Forte abraço, recebe meu abração aí, viu? Demorado, um abraço demorado, cheiroso aí, em nome de Cristo Jesus. Todos os amigos estão aí chegando. Então, às vezes a gente está... Deixa o Espírito de Deus, meu irmão, está no meu coração. Não esteja à espera do que vem a seguir. Mas seja alguém que tenha esperança no que veio antes. Estar à espera do que vem a seguir é expectativa. E aí, Sil? Beijão, meu irmão? Estar à espera do que veio antes É por isso que ele está sempre ocupado com o que vem a seguir e não na certeza do que veio antes. Esperança é a certeza do que veio antes. É agir por promessa. Por promessa. Por isso, espere a revelação da promessa. Paulo diz assim, portanto, deixando as coisas que ficam para trás, eu avanço para aquelas que estão diante. Não é a adiante. É um marco. É uma estaca fincada. É uma coluna inabalável. É luz. Haja luz. Então, a luz veio antes. Amém, amantes? Nós somos guiados de luz. A luz que veio antes. Que luz? A luz da promessa. A luz da direção, da certeza. A luz da revelação. Então, quem está trabalhando pelo que vem a seguir, está trabalhando demandas. Está trabalhando carências. Está querendo se garantir em cima de resultados. Quem trabalha na certeza do que veio antes, trabalha na convicção, na paciência, na determinação, na certeza, na mansidão. Por isso que bem-aventurados os mansos. Porque o manso não é o... A gente compartilhou isso aqui várias vezes. O manso não é o passivo. Não é o conformado. O manso é o perseverante. É o determinado. É aquele carregado de certeza. Que não retrocede. Que avança. Porque ele tem uma convicção clara de princípio, de origem. Ele está trabalhando para revelar o que veio antes. E não para alcançar o que virá depois. Não faça do seu ministério um esforço de alcançar o que ainda vem. Mas faça do seu ministério o esforço de revelar o que já veio. Para que o seu ministério avance na manifestação do que veio antes. Por isso que Cristo é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele estava com Deus. Ele era Deus. E agora nós somos essa árvore plantada. Então a árvore frutifica do que veio antes e não do que veio depois. A árvore frutifica da semente. A árvore frutifica da água. A árvore frutifica lá daquilo que estava colocado lá no lugar à espera. Amém? Então nós somos a esperança. Nós não temos esperança. Não tem a esperança. Seja a expressão, seja a encarnação, a manifestação da esperança. Para que todo mundo, quando olhar para você, veja esperança. Saiba o que é esperança. Beba da sua esperança. Coma da sua esperança. Se alimente da sua esperança. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus. Então ele está dizendo, espera. Espera o quê? Espera para fazer plano, para ter ideia. Então a gente vai estar lá junto. A gente vai se encontrar. A gente vai aquietar o coração. A gente vai fortalecer um ao outro. A gente vai animar um ao outro. Na certeza do quê? Da promessa. Então, olha, não saiam, não saiam de Jerusalém até que vocês recebam a promessa que ouviram de mim. Uma promessa feita antes e ouvida antes. Então, o que você está buscando na sua vida? O que virá a seguir? Ou você está buscando fidelidade, honra, determinação, esforço, empenho, alegria, disposição, ânimo, fé, ousadia, coragem? Amém, recebe aí hoje uma unção de coragem, de alegria, de fé, de disposição, de certeza do que já veio antes. A semente, a promessa, o alimento, a provisão. Amém. Não seja aflito, precipitado, achando que Deus vai honrar nossos feitos. Não, Deus não vai honrar seus feitos. Deus vai honrar sua fé. Oi, Pitinho. Deus não vai honrar seus feitos. Vai honrar sua fé. Não deixe, não aceite, não aceite que os seus feitos ocupem o lugar da sua fé. Mas se dedique à certeza de que os seus feitos traduzem a sua fé. A loiraça, meu Deus. A loiraça está lá em Floripa. Você está aí, bem. Que benção, beijão, viu, bem? Te amo, te amo. Como é benção caminhar com você, viu? Sua disposição, seu amor, seu acolhimento. Beijão demorado aí nos nossos netos, viu? Os filhos aí, todos os filhos que a gente tem aí. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um beijão. Claro, Tiago, um abração aí pra todos aí. Um abraço pra todo mundo. Que alegria, viu? Privilégio. E receba isso, mais do que o abraço. Receba esse derramar. É, você está aí, né, com essa benção aí, Tiago. Ah, que bom, viu, querido? Forte abraço aí pra vocês aí. Essa disposição de vocês de trabalhar, de abençoar tanta gente. Dá um abraço demorado aí no Netão. E todo mundo aí, ó. Graças a Deus. Então, que Deus, mesmo assim, sopre vento, né, de revelação, de iluminação. Pastor Flávio, vai aí. Pastor Flávio, um abração aí. Pedido de esposa, né? Pedido é ordem aqui. Em nome de Cristo Jesus, né? Aliás, é isso mesmo. Então, é isso mesmo. A gente quer que todos recebam um forte abraço. Que essa palavra seja, na sua sexta-feira, uma palavra de encorajamento. E uma palavra, assim, de força, de renovo na sua vida. De quebra mesmo, assim, de paradigmas. De quem tá lá e nesse esforço esgotante, nesse esforço em vão de achar que a gente faz as coisas pra receber algum tipo de reconhecimento. Na verdade, a gente faz todas as coisas pra revelar o conhecimento. Não faça nada. Esperando recompensa. Faça tudo revelando conhecimento. Por isso, esteja à espera da promessa. Esteja à espera daquilo que Cristo já falou e ensinou pra fortalecer, pra te animar, pra te renovar, pra te devolver alegria. Tá bom? Um forte abraço. Ô, Fernandinho. Olha aí, ó. É cada um, né? Que alegria. Que alegria. Vençam, viu, gente? Então, fica na paz. Que sua semana esteja encerrando bem. Até domingo, se Deus quiser, estaremos juntos aqui pra começar mais uma semana, uma semana de primeira. não começa na segunda. Então, vamos estar juntos aí, se Deus quiser, no domingo. E um forte abraço aí pra todo mundo. Fica na paz. Beijão, Ben. Beijão aí pra todos. E que o Senhor te fortaleça, te inspire, te renove. e que o seu coração seja fortalecido. Amém? Fica na paz. Até domingo, se Deus quiser. Ah, e não esquece de dar uma olhadinha lá no nosso story. E a gente vai postar lá no story um flash. Ô, Benzinho, olha lá. Olha lá no story. Depois, vê coisa mais bendita, celebrar, sei lá, com 50 jovens lá, que uma hora dessa estão lá, meio caminho já pra morrinho. Vai ser um tempo maravilhoso. Tá bom? Fica na paz.